GOTAS VIVER BEM Você já se perguntou alguma vez o que faz sentido para você? Qual o sentido das coisas que você faz? Por qual sentido de vida você vive? São perguntas profundas, mas que nos possibilitam ir ao nosso próprio encontro. Vitor Frankl nos leva a reflexão e a ação com a seguinte frase. Quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos convidados a mudar a nós mesmos. Temos, neste momento, a oportunidade de reencontrarmos, de nos conectarmos conosco, a olharmos para dentro de si, a fim de que pensemos o que precisa ser resgatado, que deixamos de lado, e o que deve sim ser descartado, que carregamos dentro de nós e só pesa. Então, diante disso, pense. Você consegue se reconhecer diante do conceito que você tem de si mesmo e o que na prática você se tornou? Há quanto tempo você não é a sua melhor companhia? Somos convidados a refletir sobre a nossa existência e a maneira a qual vivemos neste mundo. Há uma frase de Mark Twain que diz, os dois dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasce e o dia em que você descobre o porquê. Descobrir o porquê existo e o que eu quero alcançar e o que realmente importa é o que nos leva para a frente e nos faz feliz. Com isso, convido-o a dizer a si mesmo, para que você nasceu? Viver é uma conquista diária na busca por um sentido único. Portanto, dar um sentido à sua vida é o que determina a importância de viver cada dia da melhor maneira possível, de levantar a cada amanhecer e sentir a importância deste sentido. Assim, espero que você esteja aproveitando a sua própria companhia e descobrindo qual o sentido pelo qual você vive. Finalizo com a seguinte frase de Nietzsche, quem tem um porquê pelo qual viver pode suportar quase qualquer conta. Gotas de viver bem Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto